Boa tarde pessoal, boa tarde. São 13 horas e 20 minutos. Estamos chegando aqui no Cliente. São Mateus, perto de Mauá. Esse Cliente é muito ruim de entrar, por causa que a Wanderleia não vira, quase arrebentam os pneus, vamos pegar aqui a Rachebe Chafet e vamos chegar no Cliente ali. É... é tralento que a gente entra várias vezes ali, mas ele é muito ruim, muito chato. Toda manobra tem que ter muito cuidado, porque envolve vários aspectos. Tem que estar sempre se certificando que não tem ninguém atrás, que não vai bater em nada. Tem que estar sempre cuidando. A manobra é uma das partes, das características que mais define o motorista, o caminhoneiro. Entendeu? Ela pode não ser uma... uma... uma fatalidade, entre aspas, né? Porque às vezes pode até acontecer também, como já vinha acontecer. Mas ela vai exigir bastante de você, porque vai estar envolvido em vários aspectos ali na manobra. O perigo da... O perigo da... De se bater, dar um canto, bater o peito da carreta, é muito ruim. Esse Cliente mesmo aqui, eu já rastei um dia o... o quebrassol numa marquise lá, ele é muito ruim de entrar, filho. Esse carro tá dando sinal aqui, hein? Esse carro tá dando sinal aqui, entrar alguém. Esse carro tá dando sinal aqui, entrar alguém. Esse carro tá dando sinal aqui, entrar alguém. Sem seta, descerta. Então voltando lá, galera. É um... A manobra, ela é muito... muito complexa. Porque ela... Você fica sem ponto de visão por vários ângulos. E às vezes é... Pra ter alguma coisa atrás. Então você tem que ter muito cuidado nas manobras. Porque você tem que... Ela envolve várias coisas. É muito complexo. Então você tem que fazer com paciência, com cuidado. Certificado que não tem... Nada atrás. Quando você for dar uma ré. Toda manobra... Ela tem seu risco. Tô olhando aqui se a faixa é de ônibus. Mas a placa dele tá dizendo que é... Só de... De segunda a sexta. Da seis às nove. Eu acho que eu não tô errado não, né? Essa faixa é muito estreitinha. Você tem que tá comendo faixa aqui. Tantas. Mas vamos lá. Ali é... Deixado que o cliente é ruim de entrar. Fica enviesado a entrada. Tem árvore, tem carro. É... O portão é na diagonal. Não tem como você... Achar outra forma de entrar. O pessoal falou esse tempo pra entrar de ré. É ruim porque a... A rua que desce ali é... Ela... Ela é descida, né? Daí não tem como entrar de ré ali. Porque é contramão. Muito ruimzinho ali. Mas é só questão de tempo. Pagarinho. Vai puxando pra cá. Puxando pra cá. Tem essa roda da primeira da Banderlei ali. Que ela... Segundo eixo do meio. Ela pega... Praticamente em cima do meio fio. Quando você sobra. É ruimzinho. Eu já fiz um vídeo mostrando ali pra você. Daí tem uma árvore com um braio em cima. Onde pega o oxider. Aí aqui na frente. Vai ficar pegando... A... A parte da barita do guarda lá. Da entrada da recepção. A carreta tá muito pesada. Ela não rabeia. Se ela estivesse vazia. Se você... Baixa o lixo também. Ela dá uma rabeadinha. Ela funciona. Agora... Não rabeia. Carregada. É um lugar bem... Bem chatinho. Daí depois daqui eu vou... Vou lá pra Santo André. No Grande ABC. Lá em Utinga. E de lá vou carregar pra Tubarão. Até aqui. Não mude ainda. A princípio vai ser isso. Acho que de tardezinha. Deve estar lá em Santo André. Utinga. Carregar pra Tubarão de Santa Catarina. Lá na rua lá. Vai levar pra de tarde aqui. Tá vendo? Até sair a nota. É capaz de sair só amanhã. Ainda dali. Muita fortaleza. Beleza então galera. Vamo... Vá lá no meio da turista. Coincinho isso aqui. Vamo... Vamo chegar ali da rua. Forteira Chata. E meu amigo meu. Que vai me encontrar aí. Vamo conhecer. Agora aqui pertinho. Vamo ver. Tá meio de voo. Tá esperando por aí. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver a conversão. Vamo ver. Vamo ver. mais perto. Vamo dar um pause aqui. Já voltamos. Vamo vendo um contorninho aqui. Tem uma subidinha aqui. Vou pegar a cola. Vamo chegar lá em cima. lá no ambiente, só não respeita caminhão em um lugar assim, querer se livrar, passar mais rápido longe, tirar você, é bem complicado, tá renta, pesada, carregada, ansiedade, olha, não é fácil, a gente sofre, subir aquela próxima via, e aí, tem que achar um lugar para estacionar, porque lá onde era, dava para deixar na rua, ter uma ciclovia, e agora a gente não consegue mais parar lá, deixa eu mudar para estacionar, o cara estacionando uma ciclovinha ali, não está nem aí, olha, caro, olha, aqui, olha, você não tem lugar para parar o caminhão, as empresas estão aí para você fazer a descarta, a entrega, o cara faz a ciclofaixa, mas ele esquece que tem circulação de caminhão, tem que descargar a mercadoria, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, então, simplesmente se coloca a ciclofaixa e esquece da logística do fornecimento, é complicado isso aí, aí você chega na frente do cliente, naturalmente você não entra na hora, aí você tem que ficar esperando, e você vai deixar o caminhão monte, agora tem que achar, não dá para deixar o caminhão parado, e eu não tenho, tem que ir lá em cima, fazer o retorno aqui, e deixar uma vaga lá no meio do mato, aqui tem uma ciclofaixa, aqui tem uma ciclofaixa, aqui tem uma ciclofaixa, e manter a guarda Vê como é que é né galera, os cara faz uma coisa para beneficiar um ou alguém, prejudica o outro, tem que ficar agora, não tem lugar para você estacionar, Tá com a carreta aqui Muito ruim Porque você tem uma ciclofaixa Você não consegue parar lá na piscina Tem que ir lá em baixo agora Vou puxar pra ir lá Com as partes Valeu galera, até depois Daqui a pouco nós estamos de novo aí Vamos lá levar as notas lá e Vê o que que tem pra lá